O meu, minha virada de chave foi assim, ó, a minha mãe biológica, ela é dependente de química e alcoólatra, né, e eu sempre quis saber mais da história dela, meus pais sempre me contaram, inclusive a casa dela era do lado da minha casa, meus pais me adotaram porque ela queria me abortar, não me queria, e minha mãe falou, não, em nome de Jesus, dá essa criança pra mim. Então, quando minha mãe me adotou, quando eu falo a minha mãe, a minha mãe é adotiva, quando eu falo a Neuza é minha mãe biológica, só pra vocês entenderem, e quando a minha mãe me adotou, que a Neuza já não tava mais comigo, ela se afundou mais nas drogas, na época ela só bebia, né, ela se afundou na bebida, na droga, e eu achava isso ridículo, até tentei ser amiga, chegar perto, mas depois como eu vi que o interesse dela maior é em ter meu dinheiro, os alimentos do supermercado do meu pai pra trocar por droga, toda essa coisa, aquela mente de adolescente, eu me revoltei, briguei muito com ela, quase bati nela no meio da rua, é, e parei de falar com ela, passava do lado dela, via ela caída, bêbada, drogada, e nunca faltava cuspir na cara dela, e eu acabei me tornando quem eu mais temia, ela, comecei a me envolver com muitas pessoas, é, engravidei com 17 anos e perdi, dava desgosto dentro de casa, meus irmãos tudo trabalhavam, tudo eram pessoas responsáveis, e eu ficava vagabundando, indo pra rua, bebendo, saindo, só queria gastar meu dinheiro com essas coisas, experimentava droga pra agradar as pessoas, é, me relacionava com menina, com menino, tudo pra, pra me achar, e quando eu vi, eu tava me tornando ela, então, eu falei, o que que eu tô fazendo da minha vida? Que foi quando eu conheci a colo de Deus, que aí eu comecei a me encontrar em Deus, e comecei a conhecer quem era eu, de fato, e aí me deu essa virada de chave, assim, ó, que merda que eu tô fazendo da minha vida? É literalmente essa frase, que merda que eu tô fazendo da minha vida? E aí Jesus, ele falou, tá tudo bem, calma, fica calma, tá tudo bem, você viveu tudo que você tinha pra viver pra chegar a esse momento de agora, não tô passando pano, você não tá certa, mas tudo que tinha pra acontecer, aconteceu, agora daqui pra frente, o que interessa é o que você vai fazer, vamos lá, você caiu, agora levanta, me deu a mão, me levantou, me mostrou o amor dele, me mostrou a misericórdia, que é o que a colo de Deus prega e vive, pela graça de Deus, e eu conheci a Jesus através dos meus erros, sendo amada e não sendo só repreendida, entendeu? Fui repreendida no amor por Jesus, então eu aprendi, assim, a amar mais quem eu era em Jesus e comecei a me conhecer, amar e conhecer mais a ele, e quanto mais eu conhecia Jesus, mais eu me conhecia, então acho que minha virada de chave foi ali. Fala galera, vocês acabaram de ver um corte do podcast Três Irmãos, se você gostou, se inscreve no nosso canal, dá um like aí no vídeo, e vai lá no nosso canal principal, podcast Três Irmãos, lá você vai ver na íntegra todos os nossos episódios, valeu? Tchau.